Neste vídeo, apresentaremos a vocês as 10 loiras mais deslumbrantes do Brasil. Olá, estrelas! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Top Estrelas no YouTube, onde simplesmente apreciamos famosas e celebridades de todo o mundo. Hoje, vamos mergulhar no mundo glamouroso de 10 loiras mais deslumbrantes do Brasil. Se esta é sua primeira vez no canal, por favor, inscreva-se, deixe um hyper e curta o vídeo para ver mais mulheres famosas incríveis de várias partes do mundo. Em décimo lugar, Camila Queiroz. Camila Queiroz é atriz e modelo, famosa por papéis de destaque na TV. Com apenas 14 anos, começou a despontar na moda. Morou nos Estados Unidos dos 18 aos 21 anos, quando retornou ao Brasil para estrear como a aspirante a modelo Angel, protagonista da novela Verdades Secretas, na Globo. Seguiu na emissora com destaque como a caipira Mafalda de Eta Mundo Bom, a milionária falida Luísa, mocinha de Pega Pega e a ambiciosa Vanessa, vilã de Verão 90. Também começou a fazer trabalhos como apresentadora, como no Festeja Brasil, especial de música sertanejo, exibido em 2016 e 2017. Em 2021, assinou com a Netflix para comandar o reality show Casamento às Cegas. Voltou ao papel de Angel em Verdades Secretas 2, produzida para o Globoplay. Com os atrasos nas gravações, o contrato por obra assinado pela atriz chegou ao fim. Na época, houve um desacordo nos bastidores, e ela abandonou a produção antes do fim das gravações, gerando grande polêmica. Seguiu com projetos na Netflix, e protagonizou com Maísa Silva a série De Volta aos 15, lançada em 2022. O retorno às novelas da Globo foi como a protagonista Marê de Amor Perfeito. Em nono lugar, Giovanna Elbank. Giovanna Elbank é apresentadora, atriz e modelo. Fez cursos de teatro e trabalhos em publicidade antes de estrear em Malhação, 2007, na Globo, como a Caipira Marcinha. Nos anos seguintes, acumulou papéis em novelas como A Favorita, 2008, Escrito nas Estrelas, e Joia Rara, 2014. Fez sua estreia como apresentadora na TV Globinho, em 2009, e também integrou a equipe do video show, como repórter, e comandando, eventualmente, a atração a partir de 2015. Em 2017, passou a se dedicar a um canal no YouTube, o GIOH, dedicado a entrevistas e temas do cotidiano. Em 2019, estreou o programa No Paraíso com Gio Elbank, no GNT, gravado em Fernando de Noronha. Grazi Massafera foi contratada pela MTV e pela Rede TV, onde apresentou o programa Super Pop, entre 1999 e 2000, ganhando o troféu imprensa de melhor apresentadora. Em oitavo lugar, Grazi Massafera. Grazi Massafera é atriz e apresentadora, com papéis de destaque em novelas da Globo, começou a carreira como modelo e foi Miss Paraná em 1999. Fou famosa em 2005 ao participar do BBB 5, alcançando o segundo lugar. Em 2007, estreou como atriz em Páginas da Vida. Na época, chegou a ser hostilizada por colegas da Globo por ser ex-BBB. Em 2015, foi indicada ao Emmy Internacional por seu trabalho como Larissa, uma modelo viciada em craque em verdades secretas. Também foi destaque em Flor do Caribe, A Lei do Amor e Bom Sucesso, entre outras, e apresentou o programa Super Bonita, do GNT. Em sétimo lugar, Marina Rui Barbosa. Marina Rui Barbosa é atriz, famosa por papéis de destaque em novelas da Globo. Estreou na novela Começar de Novo e despontou nos anos seguintes como atriz mirim, com trabalhos em Belíssima, Sete Pecados, entre outras participações. Já adolescente, atuou em Escrito nas Estrelas. Teve destaque como a mimada Alice de Morde em Assopra, seguida da independente Juliana de Amor Eterno Amor. Em 2013, foi envolvida em grande polêmica ao se recusar a cortar os cabelos para amor à vida, trama em que Nicole, seu papel, enfrentava um câncer. O papel de maior destaque viria no ano seguinte, como a sensual Maria Isis de Império. Depois, veio a minissérie sobrenatural Amor Te Amo. Fez sua primeira protagonista em Totalmente Demais e emendou novelas nos anos seguintes. Atuou na série Justiça e nas novelas Deus Salve o Rei e O Sétimo Guardião. Seu próximo trabalho será na série Rio Connection, gravada em inglês. Em sexto lugar, Monique Alfradique. Monique de Araújo Alfradique é uma atriz brasileira que começou a carreira como paquita do programa da Xuxa, da Rede Globo, entre 99 e 2002. Nasceu em Niterói, em 29 de abril de 1986. Depois de ter feito algumas participações nas novelas Malhação e Agora É Que São Elas, a atriz foi protagonista de A Lua Me Disse. Em 2006, depois de vários testes, foi escolhida para participar de Malhação, com um papel de destaque, a vilã Priscila. Em seguida, interpretou Fernanda em Beleza Pura. No teatro, encenou as peças A Mentira, de Nelson Rodrigues, e morou em São Paulo durante a temporada de Comédia dos Erros, de Shakespeare. Em 2009, integrou o elenco da minissérie Cinquentinha, em que viveu Bárbara, neta da personagem de Susana Vieira. No mesmo ano, participou da novela Cama de Gato como Érica, neta da personagem da atriz Berta Loran. Em quinto lugar, Carla Dias. Carla Dias é atriz, famosa por papéis de destaque em novelas. Começou a carreira com apenas dois anos, fazendo comerciais. No SBT, fez participações em Éramos 6 e Colégio Brasil, antes de despontar no elenco da infantil Chiquititas. Permanecendo na novela de 97 a 99, quando migrou para a Globo. Na nova emissora, fez Laços de Família, O Clone, A Casa das Sete Mulheres, Sete Pecados, entre outras produções. Na Record, atuou em Promessas de Amo, da saga Os Mutantes, e em Rebelde, além de tramas bíblicas. Voltou a Globo como a periguete Karine de A Força do Querer. Também já teve outros trabalhos em filmes e várias peças de teatro. Em 2020, descobriu um câncer na tireoide, do qual anunciou estar curada em dezembro do mesmo ano. Em 2021, integra o elenco do Big Brother Brasil, no Grupo Camarote. No confinamento, envolveu-se com o instrutor de crossfit Arthur Piccoli. Em quarto lugar, Kelly Key. Kelly Key é cantora, compositora e dançarina, famosa por músicas como Baba, Anjo, Cachorrinho e Adoleta, que despontaram nas rádios a partir de 2002. O primeiro álbum, lançado naquele ano, ultrapassou a marca de 500 mil cópias vendidas. Na época, chegou a fazer turnê internacional e trabalhos pontuais como atriz. Além do álbum de estreia, lançou nos anos seguintes Do Meu Jeito, Kelly Cai ao Vivo e Por Que Não. Em 2009, fez pausa na carreira musical para se dedicar aos trabalhos como apresentadora. Na Record, foi jurada do Ídolos Kids. Cinco anos depois, veio mais um álbum de inéditas, No Controle. Seguiu a carreira com o lançamento de singles, como Montanha Russa, em 2020. Em terceiro lugar, Mirela Santos. Mirela Alba dos Santos Muniz, ou simplesmente Mirela Santos, é uma modelo e dançarina brasileira. Nasceu em Florianópolis, em 20 de maio de 83. Foi dançarina do Domingão do Faustão por dois anos e Garota Tentação, no quadro Amor a Bordo, do Caldeirão do Hulk. Ganhou projeção quando participou da primeira edição do reality show A Fazenda, em 2009, ficando em oitavo lugar. Comandou ainda o quadro Arrasa no TV Fama, do TV Fama, exibido pela Rede TV, quadro Além do Peso, no programa Hoje em Dia. Em segundo lugar, Bárbara Borges. Bárbara Borges é atriz. Nos anos 90, foi a Paquita Bubu, integrando o grupo de assistentes de palco de Xuxa. A estreia em novelas foi em Porto dos Milagres, na Globo, seguida de Malhação, Senhora do Destino, Duas Caras, entre outros trabalhos na emissora. Na Record, fez Bela, A Feia, Balacobaco, Bela Aventura e Jezu. Também foi repórter do programa Xuxa Meneghel, entre 2015 e 2016, e participou da terceira temporada do Dança em Brasil, em 2018. Em 2022, integrou o elenco de A Fazenda 22, também na Record. Ao longo da temporada, protagonizou grandes discussões, principalmente com Deolane Bezerra. E em primeiro lugar, Bruna Linsmeyer. Bruna Linsmeyer é atriz, famosa por papéis de destaque na Globo. Participou de concursos de beleza na adolescência, além de trabalhar como modelo e estudar teatro. Estreou na TV na minissérie Afinal, O que querem as mulheres? em 2010. No ano seguinte, fez sua primeira novela, Insensato Coração. Nos anos seguintes, teve projetos relevantes também no cinema e no teatro. Em novelas, despontou como a autista linda de Amor à Vida, a professora Juliana de Meu Pedacinho de Chão, a rebelde Beliza de A Regra do Jogo, a instável Sibeli de A Força do Querer e a periguete Lourdes Maria de O Sétimo Guardião. Namorou entre 2010 e 2015 o ator Michel Melamed. Após breve romance com o cineasta Kitty Fell, assumiu o namoro com a artista plástica e arte educadora Priscila Fisman. Com frequência, levanta a bandeira do feminismo e dos direitos da população LGBTI+. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar seu comentário dizendo qual foi a sua famosa favorita e qual você gostaria de ver aqui no canal. Compartilhe com seus amigos! Ah, e se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para receber todas as novidades do canal Top Estrelas. E por favor, clique no botão Hyper para ajudar a impulsionar o vídeo. Tenham um dia maravilhoso e até a próxima, estrelas!